Olá pessoal, vamos dar início a nossa aula de resolução de questões da banca Faep Sul. É uma banca que muita gente já pediu tanto lá no nosso Instagram como em alguns comentários aqui do YouTube e a gente decidiu fazer o vídeo dessa banca porque é uma banca muito recorrente lá no sul do nosso país. Então o perfil da banca são questões bastante densas, tem bastante texto, tem muitos itens para analisar. Então é uma banca que acaba vencendo pelo cansaço, de certa forma. Então é bom a gente estar atento e já saber o que a banca cobra para não ter perigo de cair em alguma pegadinha devido ao grande número de texto. Então vamos lá, primeira questão. Uma questão sobre overtraining, eu vi esse tema em mais de uma prova da Faep Sul, resolvi trazer já que é um tema interessante para a gente trabalhar. Sobre overtraining, marque VOF conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa. Item 1. Caracteriza-se por um aumento exagerado na dose de exercícios. Perfeita é a definição clássica do overtraining, um aumento exagerado na dose de exercícios, porém sem o período de descanso adequado. Então primeiro item verdadeiro. Segundo item. Condição na qual as pessoas apresentam alto nível de desempenho. Na verdade o overtraining ocorre o inverso. Em uma situação de overtraining, a pessoa diminui os seus níveis de desempenho devido ao grande número de dores musculares, acaba dando dor no peito, falta de sono, falta de apetite, estresse elevado. Então acaba diminuindo o desempenho ao invés de apresentar um alto nível. Então segundo item falso. A dica que eu dou em relação ao FAEP SU, já que tem questões de analisar itens, é quando você tem certeza de algum item e já ir eliminando as questões. Então nesse caso, a gente tem o primeiro item verdadeiro e o segundo item falso. A gente já conseguiria eliminar três itens daí. O item C, o item D e o item E. Já ficaria 50% de acerto na questão. Então vamos lá para o terceiro. É conduzido a uma resposta de estresse intensificada pelo tempo insuficiente de recuperação entre os períodos de atividade. Perfeito. Como eu falei anteriormente, o overtraining, além do aumento na dose de exercícios, tanto no volume como na intensidade, está também atrelado ao descanso insuficiente, a recuperação insuficiente. Então juntando o alto nível de volume e intensidade com o descanso insuficiente, acaba gerando uma situação de overtraining. Então terceiro item verdadeiro. E por último, podem causar lesões músculo-esquelétricas, destacando-se os microtraumas. Perfeito também. Então temos o item B, o item correto dessa primeira questão. Segunda questão, a questão sobre sistemas de disputa. É um tema bastante recorrente em provas de todo o país, tanto que no nosso próximo e-book, no e-book volume 3, a gente vai trazer um capítulo especificamente sobre sistemas de disputa. Então a gente vai trabalhar essa eliminatória simples, duplas e também os rodízios. Então vamos lá. Em cada rodada é eliminada a metade dos participantes. Se não tem outra chance de participar, o campeonato se chama de eliminatória simples. Então quando a cada rodada um participante é eliminado, sem ter outra chance de retornar à competição, é eliminatória simples. Mas se ele é eliminado apenas na segunda derrota, seria a eliminatória dupla. Então a diferença da eliminatória simples para a eliminatória dupla. Na simples, na primeira derrota, o participante já é eliminado. Na dupla, apenas na segunda derrota. Então o vencedor do campeonato, do torneio no caso, se dá pelo vencedor da chave dos vencedores contra o vencedor da chave dos perdedores. Então, por exemplo, na primeira rodada o time A venceu e o time B perdeu. O time A vai para a chave dos vencedores e o time B que perdeu vai para a chave dos perdedores. Então todos os perdedores na primeira rodada se juntam para fazer a chave dos perdedores e os vencedores se juntam para fazer a chave dos vencedores. Ao final, eles competem entre si para ver quem vai ser o campeão de fato. Então essa é a diferença da eliminatória simples e da eliminatória dupla. Nesse caso, como é na primeira derrota, o participante já é eliminado, é a eliminatória simples. Segundo item, segundo a questão também, item B é o correto. Terceira questão, a questão sobre obesidade. A obesidade é uma enfermidade crônica que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura a um nível tal que a saúde esteja comprometida. Além do excesso de gordura corpórea, deve-se considerar ainda sua disposição regional, uma vez que o excesso de gordura localizado na região abdominal é um fator de risco maior de morbidade que o excesso de gordura corpórea em si. É uma doença multifatorial que, além dos fatores nutricionais, os aspectos genéticos, metabólicos, psicossociais, culturais, entre outros, atuam na origem e na manutenção da obesidade. Desta forma, a obesidade pode ser classificada fisiologicamente em hipertrófica, hiperplásica e hipertrófica hiperplásica. Qual destas representa um aumento do número de adipócitos? Então, essa é uma questão típica da FIPSU. É um texto enorme. Inclusive, a gente vai encontrar questões com textos muito maiores do que esse. Só que, ao fim da questão, ele pede uma coisa básica. Se ele pedisse apenas essa última frase, qual destas representa um aumento do número de adipócitos, a gente já conseguiria resolver. Então, a dica que eu dou é, de fato, ler, mas fazer uma leitura, de certa forma, dinâmica no texto que apresenta a questão, buscando as palavras-chave e prestar atenção no que, de fato, a questão pede. Obviamente, eu não vou dizer para você não ler a questão e focar só apenas na última frase, porque é nessa que a gente acaba pecando e caindo em algumas pegadinhas. Mas, prestar mais atenção nas palavras-chave do enunciado para acabar não caindo nessas pegadinhas. Então, qual destas representa um aumento do número de adipócitos? É a obesidade hiperplásica. Então, quando a gente fala da massa muscular também, é muito mais comum a gente ver esse conceito de hipertrofia e hiperplasia quando a gente fala em relação à massa muscular, mas também se dá em relação aos adipócitos. Hipertrofia é quando a célula aumenta de tamanho e a hiperplasia é quando o número de células aumenta. Então, como nessa terceira questão ele pede o que representa o aumento do número de adipócitos, é a obesidade hiperplásica. Item A é o correto. Quarta questão é a questão clássica sobre abordagens pedagógicas da educação física. Se você ainda não viu a nossa aula, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, uma aula específica sobre as cinco principais abordagens pedagógicas que caem em concursos. Então, nessa aula a gente trabalhou bastante palavras-chave para você garantir algumas questões em relação às abordagens pedagógicas da educação física. Então, vamos lá. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. é sustentado por três conhecimentos básicos, o movimento, o intelecto e o afeto. É a definição da abordagem... Pronto. Na nossa aula a gente falou da abordagem desenvolvimentista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, construtivista e da saúde renovada. Na nossa aula a gente não abordou a psicomotricidade, mas sim outras aulas de resolução de questões, a gente já falou. E também no nosso próximo e-book, no e-book volume 3, a gente vai trazer um capítulo específico sobre abordagens pedagógicas, que também vai trabalhar um pouco da abordagem psicomotora. Então, quando a gente vê, apesar da gente não ter falado na nossa aula, quando a gente vê as palavras-chave de movimento, intelecto e afeto, pode ter certeza que está trabalhando a abordagem psicomotora, a abordagem da psicomotricidade. Então, palavra-chave da psicomotricidade, movimento, intelecto e afeto, quarta questão, item A, é o correto. Quinta e última questão, a questão sobre PCN. Em praticamente todas as questões que eu vi para professor de educação física, mais voltado para a licenciatura, eu vi uma questão sobre PCN. Então, é bom a gente dar uma revisada nos PCNs. É um material que não é muito extenso e sempre cai em concursos de educação física. Então, é bom a gente garantir, dar uma lida, dar uma revisão geral para garantir essas questões que, de certa forma, trabalham conceitos clássicos do PCN e dá para a gente garantir essas questões. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, documento oficial do Ministério da Educação, a educação física na escola deve ser constituída de três blocos. Conforme a afirmação, marque V para verdadeiro ou F para falso. O primeiro bloco, jogos, ginástica, esportes e lutas, compreende atividades como ginástica artística, ginástica rítmica, voleibol, basquetebol, salto em altura, natação e judô. Perfeito! De fato, o primeiro bloco são os jogos, ginásticas, esportes e lutas e abordam todas essas atividades de fato. Então, primeiro item verdadeiro. Segundo bloco, abrange atividades relacionadas à expressão corporal, como a dança, por exemplo. Perfeito! O segundo bloco está relacionado às atividades rítmicas e expressivas. Então, de fato, estão relacionadas à expressão corporal e também à dança. Então, o segundo item também correto. O terceiro bloco propõe ensinar ao aluno conceitos básicos sobre o próprio corpo que se estendem desde a noção estrutural anatômica até a reflexão sobre como as diferentes culturas lidam com esse instrumento. Perfeito! Também, o terceiro bloco aborda conhecimento sobre o corpo. Então, de fato, está correto o terceiro item. Quarto e último item, os três blocos difundem-se apenas em quatro esportes coletivos. Voleibol, basquetebol, futebol e handball. Totalmente errado, né? Os esportes são trabalhados no primeiro bloco, mas os PCNs trabalham tanto o primeiro bloco com jogos, ginásticas, esportes e lutas, o segundo bloco com atividades rítmicas e expressivas e o terceiro bloco sobre conhecimento sobre o corpo. Então, o item está totalmente incorreto por reduzir a educação física apenas em quatro esportes coletivos. Então, primeiro, segundo e terceiro itens verdadeiros, quarto falso, temos a alternativa é a correta. Então, finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca FAEP-SUM. Se você tiver interesse em mais materiais como esse, pode dar uma olhada na descrição desse vídeo. Tem todos os links dos nossos materiais, tanto nos nossos e-books como também o nosso curso online que tem diversas aulas tanto de teoria como de resolução de questões dos temas mais recorrentes em concurso de educação física. Pode ficar ligado também no nosso Instagram que a gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos, avisos digitais. E se tiver interesse em entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo nosso Instagram arroba concursos edfisica como também pelo nosso e-mail conc.edfisica arroba gmail.com Então é isso, se puder inscrever-se em nosso canal já ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!